Olha, essa é a nova loja Mercadão Natural aqui na Avenida Ibirapuera. Gente, que loja impressionante. Variedade é impressionante mesmo, mais de 10 mil itens. Nesse setor você encontra a parte de vitaminas, suplementos, congelados, essências. Mas eu quero conversar um pouquinho sobre qualidade de vida e alimentação saudável. Vamos ver mais? Bem, produtos a granel. Aqui você encontra tudo fresquinho, variedade impressionante, sim. Vou te contar mais. Aqui em São Paulo já peça pelo delivery que eles entregam em até duas horas na sua casa. E vamos falar um pouquinho em cuidar da saúde, imunidade. Então você tem aqui as amêndoas, nozes, oleaginosas, produtos ricos em zinco, que é muito legal para a imunidade, porque hoje você está preocupado, sim, com alimentação mais saudável. Vamos passear comigo? Aqui você tem produtos naturais, integrais, diet, produtos sem glúten, produtos sem lactose. Mais 700 tipos de chá. Vou repetir, aqui em São Paulo pede pelo delivery e entrega em até duas horas. Você pode comprar através do site que entrega em todo o Brasil, mercadão natural.com.br. Duas lojas, da Vibra Poeira 2454 e Alameda Zambi Coras 14 e 13, que abre todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados.